Isso é ideal! Diretamente da atrasadinha! Pulo cor essa mina, quando joga rabeta Bumbo, senta, bumbo e pina geral, fica louqueta Pulo cor essa mina, quando joga rabeta Pulo, senta, bumbo e pina geral, fica louqueta Mas se prepare aí, ela não mostra tudo não Eu sei quando ela rebola que é absurdo de mulherão Mas se prepare aí, ela não mostra tudo não Eu sei quando ela rebola que é absurdo de mulherão E bora no chão, bora no chão, mostra o que faz com esse rabetão Bora meu parceiro Michel, bora Marcinho, olha o Loutinho Que loucura essa mina Quando joga rabeta É bumbum, senta, bomba e pina geral Fica louqueta Que loucura essa mina É quando joga rabeta Bumbum, senta, bomba e pina geral Fica louqueta Mas se prepare aí Ela não mostra tudo não Mas se prepare aí Ela não mostra tudo não Mas se prepare aí É bola que absurdo de mulherão Bora no chão, bora no chão Mostra o que faz com esse rabetão Bora no chão, bora no chão Mostra o que faz com esse rabetão Bora no chão, bora no chão Mostra o que faz com esse rabetão É pra ir no chão, é pra ir no chão, vem! Bora no chão, bora no chão Mostra o que faz com esse rabetão Bora no chão, bora no chão Mostra o que faz com esse rabetão Bora no chão, bora no chão Mostra o que faz com esse rabetão Bora no chão, bora no chão Marcha de face com esse rabetão Essa é nossa, essa é a ideal É sucesso novo É Ricardo Santos A Cereco do Traviar, tamo junto Vai, vai, ideal Baca pra nós se ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rabo, rabo No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rabo, rabo Rabo, 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 rabo E comentário da favela, só rola o nome dela Agora tá santeira e queima tudo, errou ela Viajando em mim, se vaca, pego você Bapo, bapo, toma, toma, teu ex, tu vai esquecer Bapo, bapo, toma, toma, teu ex, teu ex Baca pra nós se ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rabo, rabo No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rabo, 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 rabo Bapo, rabo, 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 rabo PSE, indústria de etiquetas Alô, Everardo, TSP, Deus, tá com a gente E comentário da favela, só rola o nome dela Agora tá solteira e queima tudo, errou ela Tá viajando em mim, se vaca, pego você Bapo, bapo, toma, toma, teu ex, tu vai esquecer Bapo, bapo, toma, toma, teu ex, teu ex Toca pra nós, se vem, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rabo, rabo No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rabo, rabo Bapo, 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 bapo Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a rabo Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a rabo Ela sobe, ela desce, ela para Ela é fina, ela joga essa raba Ela é fina, ela sobe, ela para Ela é fina, ela joga essa raba Ela é fina, ela sobe, ela para Ela é fina, ela joga essa raba Ideal! Enxiga dessa danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, rei, rei Rolando, vai, vai Sentando, rei, rei, rolando Enxiga dessa danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, rei, rei Rolando, vai, vai É agora, é agora, meninas, vai! Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Quicando esse bundão no sentadão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Quicando esse bundão no chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão, chão, chão Vai! Sentadão Senta gostosa Na cada minha brada É fina, gente Vai! Sentadão Bate de envolvente Na mala, em molência No grito, ela senta e representa Senta! Sentadão 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 Olha o movimento que ela faz Quicando esse bundão no chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão, chão, chão Vai! Sentadão É isso Sentadão 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 Bate de envolvente Na mala, em molência No grito, ela senta e representa Senta! Sentadão Sentadão Não para! Sentadão 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 E agora vai começar o combate Fica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight De bombo Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade O povo vai dar no caute Qual quero? Bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar preju Vai com uma surra de bombo 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 Antes do filhão tá com a gente E agora vai começar o combate Fica, quica, bate, bate Seu popô vai dar um fight De bombo Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade O povo vai dar no caute Qual quero? Bota a cara pra tu ver O que vai acontecer O que vai acontecer Eu vou te dar preju Vai com uma surra de bombobo Vá com uma surra de bombobo Vá com uma surra de bombo Vai com uma surra de bombo Amor de quem? É o ideal O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanta mulher gata na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você se tente, meu amor Amor de quem? Eu espero que você se tente, meu amor Amor de quem? Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Assim é, gente Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente, meu amor Gente, eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, você se tente com força tá chegando forte tá chegando tudo tá chegando grave médio chegando os agudos tá batendo forte tá chegando tudo tá chegando os agudos tá pegada faz teu paredão falar a banda com pegada faz o rozeiro dançar e fala 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 e com pegada faz teu paredão falar a banda com pegada faz o rozeiro dançar e fala 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 e com o ideal o teu paredão trabalha fala 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 com o ideal o teu paredão estala e fala 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 com o ideal o teu paredão trabalha fala 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 e com o ideal o teu paredão estala joga pra cima um abraço aí com o bebê som estourado tá com a gente tá batendo forte tá chegando tudo tá chegando grave médio chegando os agudos tá batendo forte tá chegando tudo tá chegando grave médio chegando os agudos vai 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 ah 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 Fala, 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 eu tô o ideal, o teu paredão estala. Fala, 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 eu tô o ideal, o teu paredão trabalha. Fala, 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 eu tô o ideal, o teu paredão estala. Quem tá com controle aumenta, 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 emparelha na JBL. Chega o ideal. Solta! Tu que pensaria, tá com a gente, tá com o ideal. Oi, oi, oi. Eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão. Quero, 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 eu quero ver bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão. Eu quero ver você descer quando eu ligar meu paredão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão, bumbum no chão. Eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, vai no chão Bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Solta! E aí, Xandinho? Vai um franguinho aí Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero ver você descer Quando eu ligar o meu paredão Atenção, meninas, atenção, mulheres Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão Galera, eu vou chegando, vamos ver no que vai dar Travistão pro ferver, eu tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história, a intenção é não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela, chama ela que ela vem Chama, chama, e chama ela que ela vem Chama, chama, e chama ela que ela vem Chama, chama, e chama ela que ela vem Vamos de alô, na surf, bora Felipe Vosque, intenção Barque, porque é real Bala, louquinha Galera, eu vou chegando, vamos ver no que vai dar Travistão pro ferver, eu tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história, a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, 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 chama ela que ela vem No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Um só que foi eu, quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu morro, porque eu troco, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando polgada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Implorei pra voltar, não me manda embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida Era só liberdade provisória Mas quem que me aceita de volta? Se a cidade falar em nível sofrendo mentira Não acredita, se o povo falou e me viu chorando Mentiu, é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação? Cê tem razão Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas o amor não sai com água Esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas o amor não sai com água Isso é ideal Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação? Cê tem razão Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas o amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas o amor não sai com água Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer, não tô de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falando De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera 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 É Pode Barerem Beleza Bota o tolente ou se abaixa que lá vai Playboy que é Playboy, tira onda de bacana Chama as gata top pra dar um rolê na lanche Chama as gata top pra dar um rolê na lanche Balada open bar, sem limites pra beber Tequila enchantou para as meninas, desce aí Balada open bar, sem limites pra beber Tequila enchantou para as meninas, desce aí, desce aí Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu, eu tô excelente Garçom ajeita o camarote e deixa Acorda com a, é tudo nosso Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu, eu tô excelente Eu tô excelente Garçom ajeita o camarote e deixa Chama, chama o piseiro, vai Dentro da traçadinha Vai pra cima, olha o gel Joga pra cima, aí ó Playboy que é Playboy, tira onda de bacana Playboy que é Playboy, tira onda de bacana Chama as gata top pra dar um rolê na lanche Chama as gata top pra dar um rolê na lanche Balada open bar, sem limites pra beber Tequila enchantou para as meninas, desce aí Balada open bar, sem limites pra beber Tequila enchantou para as meninas, vai Desce aí, desce Vem, hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu, eu tô excelente Garçom ajeita o camarote e deixa Aguantar, é tudo nosso Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu, eu tô excelente Garçom ajeita o camarote e deixa Aguantar, solta Vai, vai, vai Jogador, aumenta, jogador Todo mundo é horrível Olha o pincel 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 Maladinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou sumeira, mas agora superou Maria Santinha Virou Maria Baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Dando um rolê de pulseirinha Dando um rolê de pulseirinha Virando long na boquinha Agora desce até o chão Desce até o chão com o Lívia Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Chama Chama Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Como é que ela ficou? Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou sumeira, mas agora superou Maria Santinha Maria Santinha Virou Maria Baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Tanto rolê de pulseirinha Virando long na boquinha Agora desce, desce Desce até o chão Desce até o chão Tu me fecharia Vós me pressou E a série E dos de etiquetas Olha o ideal Bora meu parceiro Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E aí A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar Não dá pra nunca amar Então por que não se enganar É o ideal Atenção meninas Se o teu namorado não tá te dando atenção Sabe como é que você faz É assim ó É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sombra célia ok Marquinha ok Marquinha ok A unha tá ok É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sombrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok Pronta no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombras dele ok, marquinha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter 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 Onde tu se atrasa, oficial que você respeita Sou fiel, vai ter que pagar de Santarém E aí atrasadinha Bota a mãozinha pra cima em geral, aí ó Passa energia positiva Passa energia positiva que chega o ideal Alegria, alegria Tira o pé do chão Esse aqui é novo hit, todo mundo vai gostar Prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Quando toca o ideal, todo mundo sai do chão Que coisa linda atrasadinha Isso aí ó, bota a mãozinha pra cima em geral Bora Michel, bora Marcinho É o Elginho também, tá na área, tamo junto Prepara, vai Tira o pé do chão Bora Laura, bora Dani Bota a mão pra cima, tira o pé do chão Vai Renato Vem comigo, vem comigo Esse aqui é novo hit, todo mundo vai gostar Prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Quando toca o ideal, todo mundo sai do chão Que coisa linda E vai passar o carnaval solteiro Coloca a mão pra cima e grita Tira o pé do chão Tira o pé do chão Sabe a ideal Seu fiel Vai ter que pagar de Santarém Bonde do Serrais Ei, 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 ei É o ideal Atenção cretino Coloca a gasolina na galera, vai Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quitar com o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quitar com o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou dizer E quica, quica, quica Vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica Bota a mão no paredão Quica, quica, quica Vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Olha o pinceiro do ideal Para meu parceiro Macaco Produções Estourado Chama o terceiro líder Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar com o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar com o rabetão Preste atenção, malvinha, no que eu vou dizer Preste atenção, malvinha, no que eu vou falar Preste atenção, malvinha, no que eu vou dizer Atenção meninas, é pra ir no chão agora, vai! Quica, 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 vai com o bobão no chão Quica, 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 bota a mão no baredão Quica, 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 vai com o bobão no chão E quica, 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 desceu, desceu E quica, 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 bate com o bobão no chão Kika, 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 bota a mão no papo Kika, 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 vai com o burbão no chão Kika, 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 com a mão no paradão Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ bem solo e invadimos de penetra E pegamos varas Varas, bebê, gás, invadimos de penetra E pegamos varas Mas invadimos de penetra Comi, bebi, beijei e não gastei nada Comi, bebi, beijei e não gastei nada E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa É o ideal O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa Vom, beijei e não gastei uma pra casa O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa O melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa E aí E aí Safada É o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa E aí Safada Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo o que tu fez na em casa Oh, tava lembrando de você seimar de mim Surtada Surtada Tada 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 Ela é uma diabla Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora pode ser de madrugada Você sabe que minha marrom Nossa sentada Oh, vem na levada Sinto também fome quando eu tô na estrada Como eu não resisto tua cara de danada Fica aqui comigo não quero te ver largada Chama ideal Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo o que tu fez na em casa Oh, tava lembrando de você seimar de mim Surtada Tada 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 Ela é uma diabla Sucesso Tá querendo meter o passinho Rabeta é nervosa faz o quadradinho Vai no chão gostoso Desce com carinho Assunda o pontinho e qualquer bala ela incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa Joga pra cima que cê quer ideal Pum pum Vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha E salienciazinha Pum, 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 pum Na salienciazinha Salienciazinha Pum, 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 pum O seu pum pum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha 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 Pum, 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 pum Na salienciazinha Na salienciazinha Joga pra cima ideal Joga pra cima ideal Eu pula atrasadinha Ei, ei Pse, revista, desquietas Para o meu parceiro Gerardo Ei, ei É Fibidinha Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa vazio quadradinho Vai no chão gostoso Desce com carinho Assunda o pontinho e qualquer bala ela incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente Prepara, prepara, prepara Joga pra cima O seu pum pum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha Salienciazinha Pum, 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 pum Na salienciazinha Salienciazinha Pum, 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 pum O seu pum pum vai tremendo na sequência de tomadinha Ô salienciazinha Salienciazinha Ei Pum, 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 pum Na salienciazinha Só aliançazinha Bom, 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 bom Ah, essa mina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego essa tapinha no topô Puxo teu cabelo, a safadeza combinou Vixe, eu dando na bunda dela e ela só fala Quer mais, né? Agora joga Joga teu poposão Joga teu poposão Na frente do paredeão Joga teu poposão Na frente do paredeão Joga teu poposão Joga teu poposão Joga teu popozão na frente do paredão Joga teu popozão, joga teu popozão E joga teu popozão pra cima, né? Valoriu o céu, aquele abraço, brother Pode que tem senhor E essa linda tem a cara de safa Puxo mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego essa tapinha no popô Puxo teu cabelo, a safadeza combinou Eu dando na bunda dela e ela só falava Vai, vai, vai Quer mais? Agora joga, vai, 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 vai E joga teu popozão, joga teu popozão E joga teu popozão na frente do paredão Joga teu popozão, joga teu popozão Joga teu popozão na frente do paredão Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Eu te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar, sem trovinha, vai Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Vai, senta, senta E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Que é o nosso ideal! Direto da traçadinha! Bora, filho, é um lanche estourado! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra doer Eu tô comendo a Jazzy Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Tudo bem, tá com outro contadinho Eu te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Vai, vai E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? E aí, Sabiá Cante a pedra, pastieira Se ex fosse bom Não era ex Era atual Se ligar no papo Que eu te mando é na real Se ex fosse bom Não era ex Era atual Se ligar no papo Que eu te mando é na real Se ex fosse bom Não era ex Era atual É mais um do ideal É sucesso É nossa Chama ideal Alô, Vassurte Agora Felipe André Mutimar, quer estar comigo? Vai Solteiro que é solteiro Prefere ficar só É melhor viver sozinho Que o iludido na pior Ontem ela me liga dizendo Tá com saudade Chega sexta-feira Vai pra malandragem Vai viver sua vida E deixa eu ir curtir minha onda Vai descontar minha raiva Eu tô com a malavrota Vai viver sua vida E deixa eu ir curtir minha onda Vai descontar minha raiva Eu tô com a malavrota Se ligar no papo Que eu te mando é na real Se ex fosse bom Não era ex Era atual Se ligar no papo Que eu te mando é na real Se ex fosse bom Não era ex Era atual É o ideal PSE Indústria da etiqueta Vem 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 Solteiro que é solteiro Prefere ficar só É melhor viver sozinho Que o iludido na pior Ontem ela me liga dizendo Tá com saudade Chega sexta-feira Vai pra malandragem Vai viver sua vida E deixa eu ir curtir minha onda Vai descontar minha raiva Eu tô com a malavrota Vai viver sua vida E deixa eu ir curtir minha onda Vai descontar minha raiva Brasil ideal Ei! Se ligar no papo Que eu te mando é na real Se ex ser cibom Não era ex Era atual Você ligar no papo Que eu te mando é na real Se ex ser cibom Não era ex Era Real Se legar no papo Que eu te mando É na real Se ex ser cibom Não era ex Era atual Se ligar no papo Que eu te mando é na real Se tibom Não é ex Joga pra cima e deu Vem, vem, vote intenção junto a gente Ela tomando intenção, com segundas intenção Se ela cair na minha, hoje o baile vai dar bom Tomando intenção, com segundas intenção Se ela cair na minha, hoje o baile vai dar bom Hoje o baile vai dar bom Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego ela Ela é patricinha, mas se amarra no favela A na minha ficou no caça Esqueceu de tudo e já foi dando um assento Sentada, 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 sentada E ela dá ali de sentada, sentada, sentada Sentada, sentada, sentada Sentada, sentada E ela dá ali de sentada Joga pra cima, ideal! Quem curte essa é meu parceiro filhão Lanche do filhão Ela tomando uma intenção Não consigo nas intenções Se ela cair na minha Hoje o baile vai dar Ela tomando intenção Não consigo nas intenções Se ela cair na minha Hoje o baile vai dar bom Hoje o baile vai dar Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Ela é patricinha, mas se amarra no favela Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Ela é patricinha, mas se amarra no favela A novinha ficou no caça Esqueceu de tudo e já foi dando vai Sentada, sentada Sentada, sentada Sentada, sentada E ela dá ali de sentada Sentada, sentada Sentada, sentada Joga no chão, vai! Senta, senta, senta E senta, senta, senta E senta, senta, senta Ela tá ali de sentada Sentada, sentada E sentada, sentada Sentada, sentada E ela tá ali de sentada